Como instalar um deck em madeira sobre suportes? Grau de dificuldade, 2 martelos. Crie uma sala de estar extra no jardim, revestindo o seu terraço com deck de madeira. Caso prefira estrados ou réguas, simplifique a implementação com suportes reguláveis. Para um deck de estrados de madeira, irá precisar de suportes reguláveis e de estrados de madeira. Para um deck de réguas de madeira, irá precisar de suportes reguláveis, travessas, réguas de madeira e parafusos para madeira. Irá necessitar de uma fita métrica, um nível de bolha, um esquadro, uma régua de pedreiro, alicates, grampos de aperto, uma bancada dobrável, um lápis, uma serra tico-tico, uma serra circular, uma cunha, uma aparafusadora e um fio de traçar. Os suportes para a instalação de estrados de madeira ajustam-se em altura por aperto. Têm 4 compartimentos no topo para suportar os estrados pelos seus ângulos. Determine o número de suportes necessários de acordo com o número de estrados a instalar no terraço. Comece pelo ângulo exterior do terraço. Coloque 4 suportes no chão e ajuste 3 suportes exteriores ao nível do deck, para que não o excedam. No suporte de ângulo, remova com o alicate as 4 patilhas que impedem o correto assentamento do estrado. Nos outros 2 suportes retraídos, elimine apenas 2 patilhas frente a frente. De seguida, instale o estrado. Verifique com o esquadro se o estrado está nivelado com as extremidades do deck. De seguida, verifique com o nível de bolha. Ajuste regulando a altura aparafusando ou desaparafusando os suportes. Coloque o segundo estrado segundo o mesmo princípio, introduzindo os suportes ao longo da estrutura. Por razões estéticas, alterne a direção dos estrados e verifique o nivelamento entre estrados com o nível de bolha. No final da fila, os suportes reguláveis são novamente retraídos, para alongar a borda do terraço e as patilhas, cortadas com um alicate. Continue com as seguintes linhas da mesma maneira, com uma instalação cruzada de direção das réguas, para tornar o conjunto mais harmonioso. Por vezes, é necessário o corte transversal no fim de uma fila ou na conexão entre a casa e o terraço. Levante e desenhe a linha de corte do estrado. Prenda o estrado na bancada e corte com uma serra circular. Antes de serrar, verifique sobre o estrado se nenhum prego de montagem passa sobre a linha de corte. Se for o caso, este deve ser retirado. Ao pé de um cano de drenagem, trace o seu corte. Em seguida, bloqueie o estrado sobre a bancada, onde deverá eliminar as patilhas. Instale o estrado de madeira. Serre segundo os contornos traçados. Para melhor estabilidade no corte, reforce o encaixe, adicionando um suporte extra, do qual deve ser removido as patilhas. Instale o seu estrado. O sistema de suportes reguláveis permite também a instalação de réguas de madeira. Mas desta vez, o topo dos suportes tem uma calha para instalar a travessa. Os suportes são espaçados a 40 cm uns dos outros, bem como as travessas que receberão as réguas. Reparta, sumariamente, os suportes e as travessas no chão a ser coberto. Alinhe os suportes a um dos rebordos do terraço, certificando-se de colocar a calha destinada à travessa no mesmo sentido. Instale, de seguida, a travessa na mesma linha dos suportes. Mantenha um pequeno espaço entre as cunhas de dilatação. Permita um mínimo de 10 mm entre a parede e o final de cada travessa. Verifique a posição da travessa com o nível de bolha, onde, novamente, basta aparafusar ou desaparafusar para corrigir o ajuste da altura. De seguida, instale a próxima travessa sobre o mesmo princípio, respeitando a folga de 40 cm entre os suportes e as duas travessas. Com a instalação das travessas terminada, aproveite o tempo para verificar o nível do conjunto com uma régua de pedreiro longa e, com o nível, afine os ajustes, atuando sobre os suportes. Verifique também o alinhamento correto das extremidades das travessas no lado exterior. As réguas são fixadas perpendicularmente às travessas. Comece no rebordo do terraço, num ângulo, colocando as cunhas de dilatação de 10 mm de espessura contra a parede. A outra extremidade da régua deve chegar ao meio da trave. Traz uma marca de afrição com um lápis. Verifique no esquadro e depois cerre. Posicione a primeira régua e fixe dois parafusos ao nível de cada travessa, situados a 25-30 mm do rebordo. Para cada aparafusamento, faça um furo piloto. Amplie-o para o encastramento da cabeça do parafuso e aparafuse. Complete a primeira linha com uma porção das réguas. Deixe um espaço de 2 mm entre as réguas. Messa a distância que falta para alcançar o rebordo do terraço e almente em 4 cm. Esta saliência permitirá, no final, fazer o corte de acabamento no rebordo do terraço. Para a linha seguinte, coloque uma cunha de 10 a 15 mm contra a parede e disponha também cunhas de 15 mm entre as réguas para fornecer um espaço de dilatação. Continue assim, fila após fila. No lado, desenhe a linha de corte das réguas com o fio. Corte as saliências das réguas com a serra circular. É mais estético esconder a estrutura de apoio do terraço com uma régua aparafusada verticalmente nas travessas. Duas versões para um terraço elegante, apoiado por uma estrutura que permite que a madeira respire e não retenha a água.